Lama? Tá. O que é isso, meu? Eu sou saco! Corre, corre! Deixa eu sair com ele. Eu vou meditar. Não! 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 Pronto! Agora você vai subir e lavar o seu cu. Mas eu não me ponho mais pra cá, viu? Mas você sabe que tem que ter um certo cuidado com a região anal. E ainda por cima... Eu vi você ontem coçando o cu. Lá na Coreia do Sul, criança que fica com o cu sujo, sabe o que acontece? Eles pegam e penduram e pegam o porco. Sabe? Bota o porco pra comer seca! AAAAAA! DENGAR! PASTA! 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 Serinha! Então você achou que podia esconder por muito tempo meu artefato? Pois agora eu quero de volta, minha filha. Se você quiser, você vem comigo. Olha, você pare de postar foto de mulher pelada no meu mural, porque eu não sou sapato. Ai, quando eu me lembro daquelas épocas gostosas, que eu ficava... Aquela vara de ferro agora é meio do Rafael. É minha. Eu tenho direito sobre aquilo, aquilo é meu, minha filha. Pra que você quer uma vara de ferro, minha filha, se você não usa? Ou você esqueceu que você é sapatona? Eu não vim até aqui discutir com o bicho do mato. Pois eu tenho muita classe, baby. É o quê? É pinta na minha cara? É isso mesmo que você ouviu? Muitos anos correm no mato, tá posto zumbido? Foi? Ou é tronco de junqueira nos tímpanos? Eu vou falar bem devagar pra ver se essa sua mente psicopata é a pedra toda, viu? Olha, esse artefato foi deixado pelos agências quando eles vieram colonizar Salvador. E tudo isso, minha filha, por quê? Os astecas iniciaram a guerra de canudos. Aquele inspirador de ouro está na minha família há anos. Mas minha voz, aquele idiota, deu pra aquela retrasada. Aquilo é minha, aquilo é meu. E eu não aceito que uma cachinha que veio de mato pegue uma coisa que é meu por direito. Que portugueses? Eu não me lembro daquela época. Eu correndo no mato, pelado, eu não queria ser fácil. Pois pare de fantasiar no meu tapete, coisa ridícula. Vá fantasiar no mato, tipo, com aquelas suas amigas horrorosas, que elas caem porra. Não já basta que da minha outra filha tomei o título na minha festa de 15 anos? Que sorte que na Globo dá pra fazer flashback. Você é uma pessoa, uma pessoa muito desocupada, pelo amor de Deus, viu? Você devia, sabe o que você devia fazer? Você devia pegar, pegar uma bicicleta e descer a ladeira dos braços abertos. Ou então reativar, reativar sua conta, não curte e voltar pra comunidade de Leste. Diste de conversa e me entregue meu gacete de ferro, minha filha. Não! Eu faço parte da comunidade. Eu também, vamos ajudar ela. Vamos ver se você tem força pra mim, não tá longe mesmo. Pois bem, também, eu adoro com ala loira. Ah, quanto mais longe, melhor. Ah, ok. Nunca empurre uma loira. Ai, minha filha, por quê? Eu fui criada pelas guerreiras amazonas, minha filha, e você não vai me segurar. Já foi, eu fui criada na arma de pé de caldo. Escoito, pegava naos e furtava soja, seamam, ia disparar a puta. Ah, checa puta! Ah, como é que 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 é? Memberir com a dada da cara, não tá meu caro, não tá meu caro, não tá meu caro. Nunca mais mexa com a menina dos pés descalços, você não sabe do que a gente é capaz, minha querida. Quando a gente chegava na mata e batia o pé, não tinha um bicho que ficava. Por mim você veio até da casa do caralho, mas eu te mato da puta. Ah, comido, não. Ah, comido, não, 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 não. Ah, comido, não, 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 não. Ah, comido, não, 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 E eu sei muito bem, minha filha, que os cortes desse santa-gobo são pés. Quando você mirar, vai estar com o cabelo todo arrumado. Aí, tá vendo? Tá vendo o que eu disse? Eu não disse. Sou idiota. Não apareça mais aqui. Cristina. Cristina. Cadê você, meu bem? Ai, minha querida. E você não venha, não, viu? Se não pega essa muleta e filha. Deixe pra lá. Se eu não tivesse ganhado, aí eu me preocuparia. Mas eu te dou a surra, minha filha. Você é louca. Está lançada a minha maldição sobre vocês. Ai, olha os macros. Eu não tenho que ir para o seu filho. Eu não tenho que ir para o seu filho. E não fique deles, porque isso não vai acabar assim. Você tomou banho, né, menino? Mas amanhã vai ter que tomar de novo. E aí, aí, aí. E aí, aí. E aí, aí.